Tchau, tchau. 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 Uma película que você vê em paixão de dois, música de instrumentos, de piano, e coisa por ele, não é certo? Agora, se o usuário diz, quero subir um vídeo e tudo o mais, que devo fazer para subir um vídeo? Acceder a sua conta. Acceder a sua conta. Acá arriba, onde estão os 9 pontos, ao lado esquerdo, há um ícone de uma filmadora. Então, nessa câmera, nós damos um clique. E agarra e diz, temos duas opções, não? Subir um vídeo ou, muitas vezes, agarra e diz, estamos transmitindo em vivo. Em a página do YouTube, certo? Em direção. Claro, o que acontece é que tem vários seguidores para que possam ir em directo, certo? Claro, e assim não é pobre. Se você diz, vou transmitir em directo, mas não tem muitos seguidores, e depois a página vai pedir que cancele. Então, nós damos, a ver, subir um vídeo. E vai aparecer, se é a primeira vez que está ingresando a esta opção, e vai aparecer um mensagem, mas já ingresando a esta opção, já? 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 Já! Nós vamos cá, nós vamos cá nós, vamos cá, nós vamos cá, how it is. Eu vou criar um dúvidamente de crear o nosso canal. Assim? Então nós vamos cá cá 300, 3 aante agora, vamos cá, você pegar o esse canal. E vai cá para vocês. Certo? Aí, vamos cá para vocês. Neste 1, nós vamos cáising também, a opção de criar o canal, agora vocês dizem, quero criar outro canal, se crie outro correo assim de fácil, e esse diz que nós podemos ter, que tem a vida do correo electrônico sempre e quando a contraseña a acertarmos e a direcção se olvida a direcção, e se olvida a contraseña, não vai poder acertar a direcção, já? já, vamos a dar a opção que diz mais informação já, de essa forma, nós agarramos e... quando vai pedir um contrato, já tem a casa, sabe que é, tem o este, tem o outro, tem o outro, tem o como, tem o canal e tudo mais, não? já, fíjense bem que há muitas aplicações que o usuário pode utilizar para capturar a pantalla, já? por exemplo, quando vocês querem fazer uma exposição, gravar na computadora, podem utilizar esta aplicação que se chama Filmora, já? há várias versões de esta aplicação, que o que faz é capturar a pantalla, e se você tem câmera, igual vai capturar a imagem do usuário. então, podem agarrar e fazer uma apresentação, já? já, então, nós cerramos esta pestaña, já? aqui em cima, fíjense bem? já, e volvemos, já? então, uma vez que o usuário já criou seu canal, já levou todas as instruções, fíjense bem que lhe decimos agregar algum vídeo, lhe vai aparecer esta opção, já? já, em esta opção, o usuário deve subir o vídeo que desea, já, publicar em seu canal, já? já, então, você vai selecionar o arquivo, busca o arquivo onde se gravou, e tudo mais. como que é isso? já então, quando temos agora a arquivo, já vai ser feito, o? já, então, quando temos agora o arquivo, já vai funcionar? já vai funcionar? já, e de dessa forma, a partir de todas as fases que você tiver a válida, todos os vídeos que você tem em começo a seu canal. Você pode editar, você pode eliminar, ativar o primeiro, segundo, terceiro, dependendo. Vamos a fazer o seguinte, eu quero descargar um vídeo de YouTube. Então, como eu faço para descargar um vídeo de YouTube? Vamos lá selecionar. Na parte, na nova pestaña habilitamos, a ver, se enrelai essa agora, se enrelai o mais para habilitar uma nova pestaña. Selecionamos a opção de YouTube e vamos dizer que queremos buscar, que vídeo nos interessa, por exemplo, alguma canção, alguma receta, onde dizem buscar, busquem vídeos que vocês querem, obviamente que não seja um vídeo muito recente, ou seja uma canção, uma artista muito famosa. E vamos lá. Vamos lá. Por exemplo, a ver, aqui adelante, como preparar santeia? E aí 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 E aí